Estamos aqui no Minecraft, só que eu acho que esse aqui é o modo mais difícil que já existiu Ah não, vai ser muito perigoso, porque olha, eu tô com meio coração aqui, vocês? Com meio coração, só que eu também tô com fome, você Rubinho? Exatamente, eu também tô com meio coração e eu tô com fome E ainda, aqui na minha tela tá mostrando dificuldade difícil, está presa A gente não consegue sair da dificuldade difícil Nossa, então a gente vai sobreviver ao modo mais difícil do Minecraft com apenas meio coração, é isso mesmo? Eu acho que é Só que eu acho que eu tenho uma missão pra gente, que tal? Qual, 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 fala aí Vamos chegar ao Nether com meio coração e fome Tá, eu duvido, isso aqui vai ser um desafio difícil Eu também acho que vai ser impossível, mas galera, se vocês acham que a gente consegue e estão torcendo pela gente Já deixa o gostei nos nossos vídeos, se inscreve nos nossos canais e ativem o sininho das notificações Porque assim, quando sair aventuras legais e incríveis como essa, vocês já vão poder vir correndo assistir Exatamente, né Jefinho? É, e galera, segue a gente lá no Instagram, porque vocês vão estar por dentro de tudo que a gente faz Até na vida real mesmo, não é? Exato E ainda a gente compartilha desenhos que vocês mandam pra gente Então, é uma interação muito boa com vocês Exatamente, ó, vou fazer um desafio Você que tem Instagram, vai lá na foto do Rubinho, do Rafinha e do Jefinho O Instagram de todo mundo vai estar aqui em cima no vídeo Aí você pode ir lá e comenta o seu emoji preferido na última foto, beleza? E galera, vocês estão preparados? Eu tô, eu só não sei como eu vou fazer isso daqui Porque se a gente tomar o dano de um bloco, a gente já é derrotado assim É mesmo? Deixa eu ver se derrota mesmo Não, 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 não faz isso não, não testa não, que dá um problema Para com isso, Jefinho Vocês estão onde? Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira Eu tô derrotando aqui uma ovelhinha Tá, não A gente tem que começar do começo, né? Vamos pegar madeira e já vamos rushar pra tentar chegar no Nether Então vai, já tô vindo aqui, vou pegar essa madeira e eu já tô com uma lã e duas carnes Boa, mitou Ó, já tô com duas madeiras E você, Rubinho? Eu tô com quatro madeiras aqui Só que eu acho que o maior problema que a gente vai ter vai ser a comida, galera Ah, verdade É mesmo Por isso que eu já fui atrás da ovelhinha ali É, então, já vamos fazer o seguinte Já vamos tentar encontrar comida, ó Tem porquinho aqui Aí a gente já derrota eles Faz uma fornada e pega a comida Olha só a sorte Eu quebrei a árvore aqui Veio dois gravetos já Vô, mitou Verdade Boa, ó Tô pegando mais carne aqui E eu vou fazer cama pra dormir aqui Quero nem saber Cama pra dormir? Ah não, você vai dormir pra quê? Já vai dormir? Eu vou dormir lá no Nether Nossa, é uma boa ideia você dormir lá no Nether Acho que é legal Será? Vai, vou tentar Sim E ó, o que vocês acham? Quem morrer tem outra chance? Ou não? Ah não, tem que ter, né? Tem que ter Porque senão é impossível Meio coração só Então vamos fazer assim A gente tem três vidas cada um Pode ser? Tá, pode ser Passou dessas já era Nossa, eu já tô com muita fome lenta aqui Eu também Eu não tô conseguindo nem correr Ah, a gente vai tentar chegar junto, né? É, não Vamos tentar chegar junto dessa vez Pelo menos Porque toda vez a gente tenta derrotar o outro E aí acaba uma bagunça Não, isso é verdade Ó, eu já tô fazendo aqui Fornalha, e vocês? Quê? Eu tô tentando arrumar comida Ainda nem sei onde tem pedra aqui Pô, pra só cavar pra baixo É verdade Ah não, aqui tá no baixo Ele esqueceu como joga Minecraft Que? É que eu queria achar um lugar mais fácil Ó, afim Se você esqueceu como joga Eu vou te dar uma dica Não, ó, pensa assim Dá uma dica, Finedio Se eu cavar pra baixo E cair num buraco Não, mas não vai cair, não Quer que eu te dê uma dica? Uma dica bem legal? É Passa lá na minha série Que você vai saber jogar Minecraft É sério Ah, não Não sei se é essa É sério Minha série de Minecraft Survival Vai lá que você vai aprender É verdade Tá ensinando a jogar Minecraft 1.17 1.17 Galera, eu quero falar uma coisa desesperadora agora O que? Eu tô com meio coração E ainda eu tô com um negocinho de fome só Só um? Sim, vocês estão com quanto? Tô com dois Agora que eu vi Ó, eu comi aqui Mas tá difícil Tem que tomar cuidado Porque, tipo, é muito difícil Ó, eu tô com Aqui, Jepinho, você me viu Que eu tenho É uma fornalha E tenho carvão já Tá, vou aí Vou assar uma carne pra você É o jeito Não, não Tá, não Massa pra você Porque a minha já tá aqui quase pronta Eu vou comer ela Aí você coloca a sua também Pera aí Que? Ladrão Ele pegou Ah, você foi troll, hein Eu resisti Tava terminando No finalzinho Ele colocou a dele Mitou Ó, tô comendo aqui E eu tenho ferro também, hein Tem? Nossa, já? Já Vocês tem o que aí? Eu tô fazendo a carne Aqui na fornalha Ah, não O que aconteceu? O que? Eu fui derrotado sozinho Que? Como assim? Ah, você ficou com fome Não foi isso, não? Muita fome Ele me derrotou Muita fome e derrota Então tem que tomar cuidado Então, menos uma vida pra ele, né, Jepinho? Ah, eu nem sabia disso Eu já tô preparado aqui pra qualquer coisa Qualquer coisa? Não Não, qualquer coisa não Tem que tomar cuidado Se vem a Creeper Aí dá problema É, então Então, né Qualquer coisa Coloca a sua carne aí, Jepinho Pode colocar? Peraí Ó, quem é que eu dou outra dica pra vocês? Tira o pulo automático Nossa, é verdade? Onde foi parar? Fica nos controles o pulo automático Ah, eu já tinha tirado faz tempo E você perdeu os itens, Rafinha? Ah, eles saíram Mas eu voltei e peguei tudo Mitou Cadê eu? Esse pulo automático Tá lá nos controles Lá lá em cima Controles É a segunda opção lá em cima Ah, não Ele tá levando um baile ali Do pulo automático Eu acho que Eu vou tirar aqui E vou ir onde vocês estão aí Tá, você viu a gente aqui? Vi A gente precisa de mais comida Porque ali Eu tenho uma vaquinha ali Eu tenho só dois frangos aqui Nossa, dois frangos? Uhum Vai Cadê? Eu acabei de perceber uma estratégia Cadê? Ela tá aqui ainda? Tá, tá aí Só tem uma carlinha aí Peguei um bifinho Oh, eu percebi uma estratégia Que a gente pode fazer Pra ir no Nether mais fácil Qual? Ó, vocês sabem que dá pra gente fazer Aquele portal super rápido Com lava, né? É Tem, ó Tem lava ali, ó Se você tem ferro Dá pra fazer balde Sim, eu percebi que tem isso Então eu vou fazer Um balde aqui E a gente vai tentar encontrar Um pouco mais de ferro Naquela montanha Que eu acho que deve ter, hein? Ah, aquela montanha Com certeza tem Eu acho que a gente consegue Você já tem machado Pra pegar comida? Eu tenho um machado De pedra aqui Vou fazer um agora Eu ia fazer pra todo mundo Mitou Você tem comida pronta, ô Rafinha? Eu tenho Cozida já? Já Boa, mitou Eu tenho duas carnes E um bife Eu deixei um bife pra você aí Ô, Jefinho Eu tô com seis carnes Prontas de ovelha Ou bem que o cavalo Podia dropar comida, né? Ele não dropa? Não sei Ele não dropa só É Couro, né? Ah, é verdade É que antes Nem a ovelha dropava, né? Agora ela dropa É verdade Há muito tempo atrás A ovelha também não dropava Mas agora dropa Ó, e não tem mais Não tem mais nenhum mob por aqui A gente devia ter feito Uma plantação É verdade Que agora vai acabar a comida deles E aí a gente vai ter um problema A gente não foi tão esperto agora Na verdade A gente tá numa área aqui Que é essa área de planície Que é esse bioma que a gente tá E aqui spawna muito, muito, muito É... Mob Que não é agressivo Então isso é bom Ah, isso é verdade Porque se fosse muito agressivo A gente já tá com um problema maior ainda Tudo bem que ainda não anoiteceu, né? É, então Mas já já anoitece É, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande Ficar forte Porque já já dá problema Eu tô num lugar escuro aqui Cuidado, cuidado Você tá fazendo o que? Mineirando? Eu tô Eu tô pegando uns carvões aqui Eu queria achar ferro, né? Mas tá difícil Ó, eu peguei aqui bastante carne de galinha E eu vou pegar madeira e fazer um escudo pra cada um O escudo pode ser bom Nossa, é verdade Vai salvar muito Eu tava tentando fazer aqui um... Como é? Uma armadura de couro Só pra proteger pelo menos um pouco É, você tem couro suficiente já? Eu tenho seis só, por enquanto Dá pra fazer um capacete só Um capacete É Ah, mas eu tenho... Você tem couro aí, ô Rafinha? Eu tenho um Boa, dá pra ele fazer uma calça aqui Que protege mais É verdade Ó, eu já... Nossa, a galera tá ficando de noite já Eu acho que esse desafio vai ser incompleto Ah, não Eu acho que a gente não vai conseguir também, não? Eu já tô com fome de novo Eu vou colocar aqui a comida, ó Vamos se mudar lá pra perto daquela lava É, vamos se mudar pra lá É, eu já tô aqui, ó Não quebra não, quebra não, quebra não Pera aí que tá ficando pronto E essa aqui? Ah, tá bom Ó, Jefinho Uma missão pra você, ó Vai lá pegando lava Vou pegar Quero ver, hein Cuidado Não pega da fonte aqui, né Jefinho, pega aí embaixo, meu Eu vou pegar da fonte Ah, não Eu acho que debaixo não vai dar pegar Aí, nossa, aí vai ser um problema A gente só vai ter duas lavinhas aí Porque quando tirar da fonte, já era É, então Hum, é verdade E agora? A gente precisava achar meio que aqueles portais já meio que prontos, né? Ah, às vezes tem no meio do oceano Mas eu não tô vendo nenhum daqui É, ou então que tivesse espalhado pelo deserto Se é que não tem nenhum deserto aqui, né? É, a gente teria que sair pra procurar, né? Algum deserto Não sei vocês, mas eu tô pescando aqui com o meu machadinho Ah, não Ah, não Como você tá fazendo isso? Ó, vamos ver Estou derrotando eles Olha, encontrei ferro aqui, Jefinho Cuidado, tem aranha aqui Aonde? Cadê? Ah, não, já Eu ouvi barulho de aranha Ah, deve ser dentro da montanha Ah, você tá aí dentro? Não Ah, eu tô escutando muito forte agora Ah, cuidado com os zumbis afogados também Nossa, é verdade Agora tem perigo pra todos os lados Se der um problema É, não tem mais aquilo de pular na água e tá seguro agora A fonte toda foi embora É, você tirou daí de cima Não, mas tudo bem, ó Eu tenho um pouco mais de ferro aqui Qual que é a estratégia que vocês acham que é melhor a gente usar? Eu não sei Ah, não Eu acho que a gente poderia fazer um barco E tentar encontrar o portal No meio do oceano Acho que é mais fácil Porque tem aqueles portais Vocês tem madeira sobrando aí? Eu fiz dois barcos já Dá pra ir Um pilotando Aqui, ó Eu tenho 15 Ah, não, só 27 Faz então um barco também, Jefinho Aqui, eu já fiz Não, não Dois barcos já economiza A gente já economiza muito Não vamos Vai, eu vou com o Rapun Ah, não Pera, eu vou tentar fazer escudo pra gente Como que faz? Eu não lembro Aqui Rapunha, me dá um couro Ah, tá Ó, eu fiz dois escudos Alguém quer um? Boa Eu quero, eu quero Estava em cima do barco Trollou Desceu ali, ó Ah, não, ele caiu Pra lá, pra lá Cadê? Achou? Nossa, ele tá banhando Peguei, peguei Foi pra muito longe Pega 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 E agora, galera Será que a gente encontra isso? Eu acho que vai ser um pouco difícil Ah, não A gente podia ter fazido tocha, né? Ó, uma técnica pra encontrar mais fácil Tem cavão ainda? É você Colocar no F5 Não, já peguei, já peguei Mas você tem tocha? Tem Mas a tocha Nessa daqui Não clareia É só de estar na mão, né? É, não clareia Ó, coloca no F5 E fica olhando aos redores Assim, ó Dá pra enxergar melhor Jafim, não entra no barco aí Vocês não vieram ainda? Ah, não É, eu tô esperando ele Ele não entrava no barco Só, só Ó, eu já tô aqui na frente Pelo visto Tem coisa aqui, hein Tem um Enderman também Tá vendo lá? Sai daqui, Creeper Ah, tem mais lava ali, ó Tem mais lava ali, ó Tem mais lava aqui do lado Mas a gente só tem um balde, não é? Ah, é verdade Pera, encontrei alguma coisa Ah, não É coral Ó, eu tô no bioma dos... Onde é aquilo ali brilhando Debaixo da água? É coral Ah Olha isso daqui Que é bem diferente também Tá mais escuro aqui, não é? Ah, é um navio Tem navio aí? Tem Cadê? Onde vocês estão? Onde a gente tá aqui? Não, não Desce Vamos descer no navio Vocês têm coragem? Eu tô Mas cuidado Não perde o fôlego Cuidado É Tem que subir e descer Subir e descer Porque qualquer danozinho já era E toma cuidado também com zumbis afogados Hum, é verdade Que essa hora Se a gente for derrotado Quase Quase também Sobe, 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 sobe Pum, recupera Eu peguei bússola e livro Você pegaram os dois baús Você pegaram os dois baús que tem? É, o que tava aqui em cima Eu peguei Nossa, esmeralda Diamante Ferro E lápis lazuli Boa Mitou Mas eu não vou conseguir sair a tempo Vai, 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 vai Uh Quase, faltou uma bolinha Ó, cuidado com esqueletos ali na ilha, hein Se eles acertarem uma flecha já Eu tô sem comida Como? Uma eu tenho aqui, ó Vai, pera Ah, não O que é que vocês estão fazendo? Vocês são troll Eu tô tentando dar uma comida pra ele, ó Boa, agora sim Caiu Ah, não Pegou Pegou boa Ó, eu vou comer também Mas eu tenho bastante comida aqui Eu tenho, tipo, umas nove carnes Eu tô com oito aqui Ó, vem por aqui Vocês estão indo na F5? Que é mais fácil de enxergar Aham Aham Pera, não tem baú aqui também? Ah, não, é É coral, né? Só os corals É magma também Tem magma ali, ó Nossa, com magma Embaixo tem lava do magma, normalmente É, geralmente é verdade Só que aqui, ó Acho que vai ser difícil demais A gente encontrar um portal Nossa, eu acho que vai ser Quase impossível É verdade Nossa, tem uns corals muito da hora aqui no meio Nossa, aqui é muito bonito, Rubinho Sim Dá vontade de viver aqui embaixo Verdade Imagina fazer uma casa nessa parte do mapa Ia ser muito legal Ah, não Dá pra fazer a fenda do biquíni aqui Nossa, é mesmo? É verdade Igualzinho Será que a gente encontra um abacaxi aqui embaixo? Ah, não Ó, você parar pra pensar Esse negócio Ó, tem um abacaxi aqui Onde? O quê? Aqui nos corals Aqui Tem um abacaxi, Rubinho Tem mesmo? Mas Eu acho que não vai dar pra... Tem Tem, mas não é aquelas de portal Ah, não é de portal? É como? Ó, jefinho Eu sabia que dá pra respirar na magma Mas tem que Segurar o shift nela Cuidado, senão você vai tomar dano Aí não tem chance Cuidado, é sério Calma, calma Vocês tem madeira suficiente? Eu tenho 27 Vamos fazer uma doideira Duas? Por quê? Você sabe fazer porta, jefinho? Não Na verdade Não sabe fazer porta? Não É só colocar... Hum, e agora? Como que explica pra ele? É... Três de lado E três no meio, assim Joga madeira Joga madeira aqui pra mim Ah, não Não, boa Ele joga pra mim E joga na água Troll Você sabe fazer, Rafinha? É só, eu sei Lá no mar Lá embaixo Vamos ver Todo mundo docei Lá no mar Pera, então deixa eu tirar Você consegue craftar rápido assim? Acho que não, hein? Ó, já sei Eu vou descer Colocar a crafting Aí eu subo E você desce e faz a porta Ó, tenta colocar aqui, ó Que é mais alto Tá Fui Nossa, vai, vai Desci Nossa, que doido isso Vai, vai, vai Vai, você consegue Rápido, rápido Sobe, sobe, sobe Antes de colocar Que, consegui, consegui Boa Agora coloca a porta Aqui pra gente Calma Ó, vou dar uma porta Pra cada um É melhor Tá, vai Joga Ó, uma aqui E uma aqui Desce Ó, só caiu Achei Ó, coloca no chão E entra na porta Uh, boa Isso aqui mitou Toma cuidado Ah, tem zumbi aqui Cadê, cadê? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Ó, tem um magma Não, não, não Quase que eu caí no magma Quase Cuidado Tem um zumbi por aqui Cadê ele? E eu tô vendo um baú aqui Onde eu tô Também tô vendo Também tô vendo Mas cuidado Volta pra porta Não esquece É verdade Ó, tem um baú aqui Vou tentar pegar Ah, tem só coisa de Oh, pera Aqui é coisa de De ir pro Nether mesmo Mas esse baú É o pior de todos Ah, não Eu vim aqui pro do Rubinho Eu tô ouvindo zumbi Tá aumentando Eu também Vamos tomar cuidado E sair daqui Vai, eu vou subir E tentar ver se eu Vejo ele aqui por cima Porque, ó Deveria ter, na verdade Aqui, mais obsidian Não Pera, cuidado O que que tá acontecendo? Cuidado Eu vou morrer Eu vou morrer Não, 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 não Eu voltei Nossa Achei que eu ia ser derrotado agora Deu tempo Ó, eu acho Que essa missão aqui É quase impossível Ó, eu acho Que dá pra deixar ela Pra outro vídeo Se a galera gostar Verdade O que que você acha, Jefinho? Eu acho uma ótima ideia Porque, é Tem que fazer uma estratégia Muito boa ainda Então, o que é isso aqui? Você já tem um capacete? Sim, eu peguei ali Dentro do baú Lá embaixo, galera Ó, se vocês querem Que a gente traga Mais episódios aqui, né Tentando sobreviver Com meio coração Com fome infinita No modo muito difícil Tem que deixar muito like Se inscrever no canal Do Rubinho Do Jefinho E do Rafinha E também Passar no nosso Instagram Que tá aqui em cima E ó Escolha um dos dois vídeos Que está aí no final do vídeo Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau